Fala galera, aqui o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, essa vez agora vamos com o episódio 21 de Dragon Ball Z. Estou num dilema aqui porque eu estou gravando esse vídeo um dia antes de ir pra CCXP, então assim, no dia que eu for pra CCXP eu não vou conseguir gravar vídeo, então eu não sei se eu vou conseguir gravar tudo agora e adiantar, ou se vai atrasar tudo. Então se der alguma meleca aí pros membros, me desculpa, pros não membros vai ser uma semana depois, então tipo, eu já vou ter ido, já vou ter bebido pra caramba, comprado coisa pra caramba, enfim. Bom, vamos aqui ver como é que a gente pode fazer, né, eu vou conseguir fazer o 21 e o 22, isso eu vou conseguir, agora o 23 e o 24 eu tenho que ver como é que eu vou fazer. Aí que tá. Enfim, deixa eu me virar, vamos aqui assistir o episódio, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, o canal de games tá aqui no link na descrição, meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir o One Piece e também se você quiser, é claro, se torna um membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem relação, bora lá, para o React. Ah, consertou o carro? Ah, consertou o carro? Trocaram o dublador dele? Agora vamos fazer a revisão de tudo o que você aprendeu. O primeiro vai ser pão. O design do Goku parece que ele tá bem mais forte mesmo, tipo aqui os músculos mesmo. Vai dar pra fazer mais um galo na cabeça dele? Prontos? 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 Jankitama? Ah, é o que eu queria escutar. Jink-Dama? Não era um outro nome? Que ele falou que queria que ele ensinasse, alguma coisa assim? Gente, eu vou ser sincero, a Jink-Dama eu conheço. A Jink-Dama é aquele que todo mundo... Tem um meme que todo mundo levantou a mão pro céu pra ajudar o Goku. Essa eu sei que é a Jink-Dama. Mas eu não entendi. É outro nome que ele falou nos episódios passados. Ah, muito bem, já estou pronto, o senhor caiu. Tá, eu achei que a Jink-Dama era uma bolota que ele fazia, tipo uma bola enorme assim, mas não, a Jink-Dama pelo visto é alguma coisa que envolva a mão dele. Obviamente. Vai passar na frente dele, ele pá, é isso? Não, ele... Arremesso mesmo. Ok, eu quero muito ver uma luta agora do Goku e do Vegeta. É sério, eu quero muito ver. Porque ele parece que está muito forte. E se ele está nesse planeta? Quando mudar pro outro, eu quero ver. Eu vou falar mais uma vez. A técnica Jink-Dama é um poder especial que recebe aos poucos todos os tipos de energia provenientes das plantas, dos animais e dos seres humanos. Uhum. Uhum. Se você não usar esse planeta tão pequeno, vai destruir-o completamente. Já que tem um poder extraordinário, o tamanho da Terra onde você vai lidar é incomparável. E se a grande energia dos jogos estiver do seu lado, a dignidade vai ser a coração. Mas se não dominar a técnica, muito bem, pode destruir esse próprio planeta. Que você deve proteger. Faça tudo o possível para não ter um salão. Só tem a gente que fazer isso uma vez, se não houver outra alternativa. Entendi, viu? Uhum. Entendi. Fazer o possível para cuidar de tudo só com o Kaioken. Gostei. Kaioken. Ah, tá. Então ele ensinou os dois. Ele ensinou o Kaioken e a Jink-Dama. A Piada Suprema. A Piada Suprema. Bom, o que acontece é que eu não contei uns dias que você precisa para voltar pelo caminho da serpente. Mas, senhor Cariolo, por acaso não está querendo dizer que ainda vai me mudar para o mundo lá de baixo, está? Não! É dizer que eu só posso voltar para a Terra por esse caminho? Eu também tenho meio ano para chegar aqui. Mas agora você é baixado do que antes. Só vai precisar de dois dias. Vou pedir ao Deus da Terra para cuidar de você. Não! Isso não ajudaria, porque eles podem acabar com todos em um só dia. E se lhe falar potagem, também tenho dinheiro para me cometer erros de vez. Mas o fato deles reviver o Goku... E se peça para os seus amigos Jesus estarem em você e guardar as esferas do Dracarão, o que está esperando o Goku? Mas, senhor Cariolo, como eu vou falar com eles aqui? Rápido, põe os seus costas e fale com sua mente e eles vão escutar. Ah, é? Rápido, põe os seus costas e fale com sua mente e eles vão escutar. Rápido, põe os seus costas e eles vão escutar. Rápido, põe os seus costas e eles vão escutar. Rápido, põe os seus costas e eles vão escutar. Rápido, põe os seus costas e eles vão escutar. Rápido, põe os seus custos e eles vão escutar. Você pesa muito. Desculpe. Certo, Goku, a propósito. Diz que foi treinado em outro mundo. Pode ter bons resultados. Depois vocês conversam. Uhum. Excelente. Fico feliz com isso. A bomba escutando. Bicho, tá cagando aí. Parece que o Mestre Cami tá falando sozinho no banheiro. Eu acho que você ficou louco. Atenção. Preparem as esferas do Dragon. O mais rápido possível. Uhum. Isso é incrível. Eu quero ver quando ele sair desse planeta. Ah, é óbvio. Até que vivo voltar à vida. Certo. Você esperou muito tempo vai ser ressuscitado. Vou trocar as suas boas gastas pesadas por umas melhores. É mesmo? Agora. Oh. Ah. Incrível. Eu me sinto muito mais leve. Isso não é tudo. Elas são feitas de um material super resistente. Bom. Existir um pouco mais. São satanis. Puxa. Muito obrigado, senhor Caio. Ah. Que bom que o meu uniforme está de um dissentivo da tartaruga. Porque o dissentivo do senhor Caio é horrível. Eu estava bastante preocupado com isso. Que pena. Eu estou morrendo de vontade de voltar à vida. Eu quero voltar já. O dissentivo das suas costas é o mais gigante. Eu imaginei. O quê? Eu imaginei que ele tinha colocado os dissentivos. Quando ele virou de costas eu falei tem uma piada aí. Certeza. E eu quero ver o Gohan né. O Gohan que. O que? O que? O que? O que? Ele morreu. O idiota. Mas. Mas. Você. Não é meu menino. Xeilong. Chega mais. Vamos. Sai daí Xeilong. Nossa que grosso. O bicho devia estar dormindo né. Porque. Fazia tempo que não juntavam as esferas do dragão para fazer o pedido. Ah e eles vão saber né. Eles devem estar perto. Não sei. E ele sabe porque ele também fez o pedido. Ele sabe como é que funciona. Tá aí o porquinho já fez o pedido. Eu não lembro se o mestre Kami já fez o pedido. É. O. O. Piccolo já fez o pedido. E o Goku já fez o pedido. o. É. O. 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 Ah, então você tem que trocar a sua frase. Ele tem que trocar a frase dele, então. Vocês viram quando ele foi invocado? Faça o seu desejo que eu realizarei qualquer um. Faz o desejo. Ah, não, esse aí não. Ah, é indigo ressuscitado. Isso significa que o Saiyatinos não chegava a ser do que eu pensava. Ah, perfeito. Sua auríola desapareceu. Você ressuscitou. Legal! Seja rápido. Sim. Preste muita atenção. Os inimigos são os homens mais perversos que podem imaginar. Não permito que você confie em deles. Não te deixe aqui. Vou ressuscitar você de novo. Não se preocupe. Só podem me ressuscitar uma vez com as esferas do dragão. Eu vou mostrar que posso derrotá-la. Só vocês vão ver. É muito louco pensar que se não fosse os feelers, seria tão rápida essa visita, né? Ele não sabe o caminho. Ah, não. Ele vai pular. Tá. É. Quer ver? Ele vai se sentir tão leve que o bicho vai literalmente voar. Quer ver? Eu tava pensando que ia ser assim. Eles iam fazer o pedido e ele ia se teletransportar pra Terra, já. ...intermináveis. Realmente, seu coração tem a transparência do cristal. Nunca imaginei que existisse alguém assim no mundo de baixo. Transparência do cristal? Da hora. Ou seja, você não tinha feito isso agora. Ou você tá querendo dizer que iria treinar piadas com ele. Eu me sinto leve. Me sinto muito leve. Me sinto tão leve como uma perda. Então não vai cair, tá? ... Caraca. ... Mano, chegaram, velho. Mano, chegaram, mano. Mano. E onde que eles vão pousar? ... ... ... ... ... Não vai falar que eles vão cair aí? ... Caramba, eles vão cair... ... ... ... ... ... ... ... Mano, nesse prédio já morreu um monte, gente. ... ... Mano, acontecer isso numa fazenda e a pessoa ir lá verificar, até entendo. Mas, mano, no meio de uma cidade, um monte de gente vai parar o que tá fazendo e vai ver o que caiu? Nunca. Eu nunca falei isso. Eu sairia correndo, eu não tô nem aí. Hum, eu vi vermelhinha ali, hein? Eles quiseram dizer que era sangue ali? De um carro destruído? Ou era gasolina? ... Ei! Cabelo preto! Ele tá sentindo todo mundo, é isso? Ou não? Cara, o fato deles chegarem um pouco mais rápido do que eles imaginam, eu acho legal isso. Porque pegou eles de surpresa. Mano, eu tô numa mistura de infelicidade com terror. Mano. É assim, eu já vou tentar adiantar o que pode acontecer. Bom, todo mundo sabe, o Vegeta vai ter personagem, então chuto eu que eles vão lutar pra caramba. Talvez alguém, provavelmente o Goku, vai conseguir matar esse careca. Eu não sei o que pode acontecer que o Vegeta pode, sei lá, fugir de medo. É que eu não conheço muito a personalidade do Vegeta agora. Eu sei que ele, lá na frente, ele muda de personalidade, ele continua sendo um arrogante, mas não um arrogante do bem. E aí ele é um pai de família, e aí ele casa com a Bulma, isso eu sei. Mas agora, 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 agora eu não sei como é que é a personalidade dele. Então assim, eu não sei se ele fugiria de medo. Eu acho que não. Então eu penso eu que tipo, eles vão conseguir matar esse carequinha. Não sei o que pode acontecer, que vão, não vão matar o Vegeta e ele vai ficar de boaça. Talvez, eu pensei na seguinte possibilidade. Por, pelo Vegeta, querer tipo, acho que poder. Querer saber como é que funciona, tal, os poder. Ele vai meio que, tipo, cambalear de tipo, mano... Talvez, tentando fazer o que esse moleque fez, que é o Goku. Talvez eu fique mais forte. Então, ele vira tipo um pículo da vida. Ele aceita que, tipo, putz, ele tá forte e eu quero treinar ainda mais pra tentar superar ele. Não sei se vocês entenderam a minha lógica. Bom, é... Ainda tem o Gohan, né? O Gohan, por mais que ele tenha um baita poder, né? O que realmente aparenta ser, ele ainda não consegue controlar e tal. Talvez isso também choque o Vegeta. Se, tipo, o Gohan fica bravo e, sei lá, tipo, chega a falar... Vem, mano. Vem, vem um x1. E ele realmente analisar o poder de luta do Gohan. Falar assim, caramba, nossa, esse molequinho aí que é mistura de Sayajin com humano. Hum... Então, tem várias coisas que podem acontecer e eu acho que vai acontecer isso, sinceramente. Eu acho que esse carequinha... Até porque, mano, eu não lembro desse carequinha em quase nada, assim, de tipo, meme e tal. A única coisa que eu lembro é realmente que ele faz parte do famoso meme mais de 8 mil. Que eu sei que é ele que fica chocado. Agora eu não sei quem é que tem mais de 8 mil. Se é o Gohan, se é o Goku. Eu vou querer saber e talvez seja o Goku, né? Treinar lá, no outro mundo e tal. Talvez seja o outro mundo. Vai lá saber. Pode ser o Gohan. Se ele ficar irritado. Enfim. Nossa, tô cheio. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.